É impressionante o sofrimento dolorido, silencioso e inadmissível que aflige milhões de crianças brasileiras. Os exemplos, entre os quais se inclui a fome, já deviam ter sido resolvidos. Uma dessas mazelas pontuais e que corta o coração de quem tem um mínimo de sensibilidade é saber que parte expressiva de inocentes carece de um simples exame de vista para constatar a necessidade de utilização de óculos para enxergar a lousa nas escolas ou simplesmente ver o mundo de forma correta. São muitos os pequeninos que apanham, são chamados de burros, sofrem bullying de toda a natureza porque não enxergam. Ouro no olho, por incrível que pareça, essa desumanidade é mais comum do que se imagina. Sendo assim, faço um apelo a todos os educadores pais e responsáveis. Não sejam negligentes com crianças que podem ter sérios problemas de visão. Tenham paciência e procurem levá-las a um exame no oftalmologista. É uma necessidade para ontem. Não pode esperar.